Mas falando do Luciano... E falando do Luciano do Vale, a minha pergunta é... Ele no pessoal. É incrível. Ele parece um vozão. É, eu tive a oportunidade. Como ele é? Porque assim, o Luciano era um narrador que me enaltecia, né? Mas ele é uma estrela gigantesca. Aí escuta, aí eu fui convidada pela Band pra ser comentarista. E era a primeira vez que eu ia trabalhar com ele. Eu fiquei muito nervosa. Eu falei, gente do céu. Imagina esse cara consagrado, né? Ele chegava pra mim todos os dias. Como foi a primeira vez que você chegou nele? Eu falei, oi, minha nordestina. Ele chegou e falou, aí já quebrou, né? Poxa! Eu falei, Lulu, que emoção. Aí eu falei, nossa, eu tô muito nervosa em trabalhar com você. Ele falou, posso te dar um conselho? Seja você. Mande beijo pra mãe, pra papainho, pra quem você quiser. O microfone é seu. Você vai contar as suas experiências que você tá vendo aqui na quadra com seu coração. Não se preocupe com nada. Se divirta. Aí quando acabava os jogos, era tão legal. Porque assim, ele adora comer bem. E a gente tava na China. E eu adoro. Eu sou meio promoter, né? Aí eu ficava fazendo lista do quê? Eu queria conhecer todos os babados da China. Acabava o jogo. Aí eu pegava as dicas, né? Com os concierges do hotel, dos restaurantes próximos ali do estádio. E às vezes acabava muito tarde o jogo. Eu ligava, explicava que a gente tinha que chegar um pouco mais tarde. Todos os dias nós íamos comer num restaurante diferente. E o Lulu contando as histórias da vida dele. O Lulu era um apaixonado pela vida. Ele casou várias vezes. Um monte de filhos. Mas ele contava de cada mulher, de cada filho, de cada neto, com tanta particularidade, com tanto amor. Você se sentiu próximo. Ele era um pai pra mim. Ele era um pai. Eu não esqueço nunca mais, lá na China, tem lojas pra comprar bolsas. Aí, Lulu, você tem que comprar uma bolsa pra sua mulher. Vai lá, escolhe. Aquelas bolsas de 100 dólares, né? As Guts, as Pradas da Vida. Eu comprei 30. 30. Só que você não pode chegar no Brasil. Tu é doida. Como você trouxe isso? Não trouxe. Eu fui dividindo, né? Eu fui dividindo. O Lulu trouxe umas pra mim. Enfim. Ele falou, você é louca, alfândega. Eu falei, não, mas vai dar certo. Eu sei que assim, com 3 mil dólares, eu comprei 30 bolsas. Meu Deus. É, porque são as bolsas chinesas, né? Sim. E ali era legal você comprar, né? Enfim. E ele ria comigo. Falou, você vai usar tanta bolsa como é um dia pra cada bolsa. Ele não tinha ego, na verdade. O tamanho da malinha dele era desse tamanho. Ele era uma pessoa tão generosa. Ele tratava bem assim, do conciés do hotel, do carregador de mala. Era uma pessoa incrível. Qual foi o maior conselho que ele te deu na televisão? É, exatamente isso. Seja você. Você tem um jeito, vindo, autêntico e único que é seu. A partir do momento que você perdeu essa essência, mudar o seu sotaque, mudar a forma de você se expressar, você não vai ser mais você. Se divirta. E eu lembro que na outra Olimpíada, ele falou, não sei se eu vou conseguir ir, né? Porque eu não tenho mais saúde, enfim. Nossa, ele falou isso. É, é. Mas o Lulu, assim, ele se preocupava muito com a saúde. Porque ele gostava de comer, viu? Nossa, como ele gostava de ir prático. É, prático italiano e tudo. Ele amava uma massa, eu amava, assim. Gostava de tomar um bom vinho. E eu aprendi a tomar muitos bons vinhos com o Luciano. Ele me dava aula. Aula, essa uva cabernet, essa aqui, a chica. Sauvignon. Sauvignon. Ele me explicava tudo. Dos países, do sabor. Ele era uma pessoa, assim, maravilhosa. A diferença de champanhe, espumã. E você sabe que eu moro em Campinas, né? E meu marido, meu sogro, conhecia o Luciano de muitos anos. Eram amigos. Que legal. Então, muitas vezes, a gente saiu juntos lá em Campinas. Antes da partida dele, três dias antes, eu estava com ele. Porque o Zé Roberto Guimarães tinha time de vôlei em Campinas. E ele era apaixonado no Zé Roberto. Era a paixão dele. E nós íamos sempre no jogo para ele ver o Zé Roberto. Então, a gente criou vínculos afetivos. Apaixonado eu era nele. Como foi assim? Você conversava com ele por telefone. Sim, eu estava com ele na casa dele. Almoçava lá, jantava com ele. Era na família ali. Porque ele é um dos maiores ídolos do Brasil. Ele, lógico, Galvão Bueno, pela referência que tem a Globo. E ele, para mim, são dois... Eu acho que ele foi o pioneiro. E o Galvão foi... Ele foi uma referência para o Galvão. Boa. Pela propriedade, enfim. Boa, isso. Os dois viraram os grandes ícones. Mas um cara que é ícone desse jeito de ser tão normal, né? Tão normal. E como você recebeu a notícia do falecimento dele? Nossa, eu fiquei arrasada. Eu lembro que a minha filha estava internada, a minha Maria. Estava uma semana entubada. Ela pegou um vírus. Minha filha tem um ano e meio. Eu recebi alta do hospital. Eu deixei Maria em casa e eu fui para o velório. Foi um dos dias mais tristes da minha vida. Mas ele era muito amado. O que tinha de amigo dele lá. Terminou aquele velório, virou uma solidariedade, sabe? Eu falo, né? Chegou o dia dele, né? Ele, infelizmente, partiu. Mas é uma pessoa... Eu acho que o esporte brasileiro deve muito a ele. O vôleibol, nem muito. Porque ele transformou o nosso esporte. Nossa narração. Ele fez as musas do vôlei. Vou falar em uma pesquisa. Você voltou? Eu gostei? E você globalizou? Eu gostei? O conhecimento do people. Umuelo de ocido com o que acontece.